Cagabit na produção é outra parada, entendeu? Vem gabi, vem gabi Só a navinha, só a navinha, só a navinha, só a navinha Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher, dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem mulher, dança e não para Olha só como ela desce, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, já tô ficando maluco Vem que quatro parede é sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, já tô ficando maluco Vem que quatro parede é o bagulho, fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, já tô ficando maluco Vem que quatro parede é sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, já tô ficando maluco 24 parede a 700 por minuto, um bagulho é putaria Vem mulher dança e não para, olha só como ela desce Com a pereca na minha cara Mais um sucesso hein, vou te pegar bolado Tu deixaram sujeito, tu quer vir pra minha base Arranho minhas coisas na conta, passei com a minha trompa Preciso não suporte, meu bolso com várias notas E vou te babando na minha foto logo cedo Então fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, ai frio, ai frio, ai frio Fala baixinho, ai frio, olha pra mim Ai frio, fala meu nome, ai frio, ai frio Jogando, 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 jogando Jogando, jogando, jogando Vou te pegar bolado, amigo Tu deixaram surgir? Eu deixo Tu quer vir pra minha base? Eu quero Quero, que isso Arranho minhas forças quando passei com a minha trompa Trezei meu suporte e meu bolso com várias notas E vou jibabando na minha foto logo cedo Então fala baixinho Ai frico Olha pra mim Ai frico Fala meu nome Ai frico Ai dono Ai frico Fala baixinho Ai frico Olha pra mim Ai frico Fala meu nome Ai frico Joga no rio 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 Então fala baixinho Ai frico Olha pra mim Ai frico Fala meu nome Ai frico Ai frico Ai frico Fala baixinho Ai frico Olha pra mim Ai frico Fala meu nome Salve parça, maninha nave Clima tenso, noite bela, ela toda cinderela Sipa, eu vou enguiçar, eu vou enguiçar Canga vai mandar pra ela, hoje nada me erra Tô pronto pra catucar Menina da boca de mel, onde cê tá? Vem, vamo, vamo Cadê boi, caipina e toma Cadê boi, caipina e toma Eu vou te empurrar Cadê boi, caipina e toma Cadê boi, caipina e toma Eu vou te empurrar Cadê boi, caipina e toma Eu vou te empurrar Cadê boi, caipina e toma Eu vou te empurrar Clima tenso, noite bela, ela toda cinderela Sipá, eu vou enguiçar, eu vou enguiçar Sanga vai mandar pra ela, hoje nada me erra Tô pronto pra cá tocar Perde nada a boca de mel, onde cê tá? Então vamos Cadê boi, caipina e toma Cadê boi, caipina e toma Eu vou te empurrar, eu vou te empurrar Cadê boi, caipina e toma Cadê boi, caipina e toma Eu vou te empurrar Cadê boi, caipina e toma Cadê boi, caipina e toma Que te empurrar, eu vou te empurrar Cadê boi, caipina e toma Cadê boi, caipina e toma Cadê boi, caipina e toma Que te empurrar, eu vou te empurrar Ah, é Sunhide in the Clube E aí Eita! Tem que poder ir para todos ele, vem ele vai seragar E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu briseiro só de paredão E a bebê sentar pro chefe Então vem cair no desvoteiro E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu briseiro só de paredão E a bebê sentar pro chefe Então vem cair no desvoteiro Avento são aí que o Jafar é sem limite Tem virote de uiz, mas volta pra geral O paredão no taro, moderação em cavalo Não quero nem saber, eu vou me desmoderar É pra tocar no paredão Se você é tomado que eu nasci no ojo Avento são aí que o Jafar é sem limite Não quero nem saber, eu vou me desmoderar Avento são aí que o Jafar é sem limite O Jafar é sem limite, eu vou me desmoderar Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez ou dissemos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te perder e não se encontrou mais Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez ou dissemos assim Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei E se aturrar o cara é ser voosa Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho margulhão Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Sabado gostoso do sexo bruto Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha gostosa do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Sabado gostoso do sexo bruto Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Ela pensa nemei no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho, mergulhou Notou na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Até infinitamente tu vai ouvir A tumba no cagaceiro, moço Mas eu sou ciência, hein Até mesmo no seu sonho Eu vou estar lá Eu vou estar lá Sou ciência Fala mal de mim Mas não me esquece Fala mal de mim Mas não me esquece Eu tô na boca e na mente dela Na boca e na mente dela Mas se eu tô brincando Quando esticar no chuteiro Eu vou estar lá Ela pensa anime no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho, mergulho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Ela pensa anime no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Viciou no leitinho, mergulho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa na cara, puxão de cabelo Novinha, corçosa do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Oi, tô de volta bebinha, tá com saudade tá, fica com medo não tá, é o tio caga Moliga pra tropa deu a hora de partir Moliga pra tropa deu a hora de partir Alô, Juninho bora pro rolê Juninho, bora, partiu Ué, mas tu vai poder sair, tu não é casado, tu pode? E daí que eu sou casado, minha mulher não manda em mim E daí que eu sou casado, minha mulher não manda em mim Mas eu sou casado, minha mente fica assim Acervos.net Moliga pra tropa deu a hora de partir Moliga pra tropa deu a hora de partir É meia-noite, eu só quero curti Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Isso é turma do cangaceiro morro Brasil acima de tudo, você em cima de mim Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Tu barão, se não me canta feio, te amo Paixona não, por que é só tubarão? Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstão Paixona não, por que é só tubarão? Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstão Paixona não, por que é só tubarão? Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstão Empurra, empurra, burra, burra, burra lá na teta Tubarão, cangaceiro, te amo Só aquecer Não é uma porra nenhuma, só quer chanquina de quem? O tubarão, cangaceiro, te amo O tubarão, cangaceiro, te amo Tandora a prancha, cuidado, tubarão vai te pegar Tandora a prancha, cuidado, tubarão vai te pegar Paixona não, por que é só tubarão? Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstão Paixona não, por que é só tubarão? Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstão Paixona não, por que é só tubarão? Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no monstão Empurra, 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 burra, 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 burra lá na teta Empurra, 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 burra lá na teta Tubarão, cangaceiro, te amo Só aquecer Não é uma porra nenhuma, só quer chanquina de quem? Tubarão, cangaceiro, te amo Tubarão É o canga que tá mandando, manda chama É o canga que tá mandando, manda chama Pode vencer dinheiro, mas traz uma baladrar Pode vencer dinheiro, mas traz uma baladrar Pronto e convoca chocca, pronto e convoca chocca Mais tarde em TV, hoje vai rolar suruba Ai, citaru Só sorupinha de levo, sorupinha de levo, que serve na maluca Taca bebida, depois não fica não, aguenta hora na rua Só sorupinha de levo, sorupinha de levo, que serve na maluca Só que a bebida é depois, só que a pica não, abandona na rua Só que a bebida é depois, só que a pica não, abandona na rua Só que a bebida é depois, só que a pica não, abandona na rua Tá valendo bicho Miss X Ó Então vai, vem ser a turma do canga, seu gosto Ou seja, ou seja gostoso É o canga que tá mandando, manda, chama É o canga que tá mandando, manda, chama Pode vencer dinheiro, mas traz uma baladra Pode vencer dinheiro, mas traz uma baladra Pra te convoca a chuca, pra te convoca a chuca Mais tarde em TV, hoje vai rolar suruba Ai, toro Só sorupinha de leve, sorupinha de leve, que eu saio na baluca Taca a bebida depois, tá que fica, não, a mandora na rua Só sorupinha de leve, sorupinha de leve, que eu saio na baluca Taca a bebida depois, tá que fica, não, a mandora na rua Só sorupinha de leve, sorupinha de leve, que eu saio na baluca Taca a bebida depois, tá que fica, não, a mandora na rua Só sendo via de leve, sendo via de leve, que eu saio na malota Taca a bebida depois, só fica na rua, já tá na rua Aí, Cagabit na produção, é outra parada, entendeu? Vai de Cagabit, pra me dar uma espica, dona Sou certo, sou certo Vou ter que manter, vou ter que manter, vou ter que manter Fica tua, mas como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana botou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana botou pra Bertana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana botou pra Bertana, que caiu no dedo da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Mas você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana falou pra Bertana, a Bertana falou pra minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Mas temos de jovem problema na canidade E se a turma do cão nasceram, moço Alô, no parceiro de Vitória, mas tamo junto MC do Roger, Estouro A culpa é tua, mas como é que você me deixou? Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana botou pra Bertana, que caiu no dedo da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Mas você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana botou pra Bertana, que caiu no dedo da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, mas como é que você me deixou? Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana botou pra Bertana, que caiu no dedo da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Mas você falou pra fulana, a fulana falou pra Ciclana A Ciclana falou pra Bertana, a Bertana falou pra minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Mas tem que me deixou, me deixou, me deixou, me deixou Fulana começa assim, ô É isso aí, galera do reggae Tá valendo? Eita! Mais um sucesso, hein? Esse atumado com a Ciclana Um, dois, cinco, a novinha Safadinha, tá achando que eu sou bobinha Não quer nada certo, só quer minha grana No final da noite ela quer vir pra minha cama Um, dois, cinco, a novinha Safadinha, tá achando que eu sou bobinha Não quer nada certo, só quer minha grana No final da noite ela... No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança O sacanita vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Puta carita vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Puta carita vem aqui pra fora o lança Hangabit, hangabit Vai fazer a galera debochar legal Hangabit na produção É o ano que eu par... Tá ali, me deu? Hangabit pra me dar mais picadana Fundo sim Tá ali, me deu? 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 E a partir desse momento Taca em um por um E a partir desse momento Taca em um por um A blusa da mitia vem pra terra Ela vem chegando Olha o tamanho dessa rapa ela joga na cara Olha o tamanho dessa rapa ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados A blusa da mitia vem pra terra Ela vem chegando Ela vem tremendo Ela vem tremendo Ela vem pra terra Ela vem chegando Ela vem tremendo O nome dela é Piseiro Diferenciado Alopocas Sucesso Neto de Ruga Você é a turma do frangaceiro moço Top da rochadeira Caminhão focada E a partir desse momento Taca em um por um E a partir desse momento Taca em um por um A blusa da mitia vem pra terra Ela vem chegando Ela vem tremendo Ela vem tremendo Olha o tamanho dessa rapa ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara Deixa o testar quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo só me assistir Eu nunca paro só porque ela insiste 202 era nossa suíte Vem Gabi! Vem Gabi! Vem Gabi! Gêmeo e preúdio Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra sentir Desce como eu peço pra sentir Comecei pra ver chegar no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra mim Não sou fácil mais pra você sim Eu te coloco como você gosta E falo se eu falo Depois se eu te fuder sem hora pra acabar Sempre me afunda, ela se entrega de volta Vocês só gostam em arroz pra ficar na sua memória Pra ficar na sua memória Se der sua intenção Só pelo jeito que ela encosta Esse jeito que ela encosta Me faz fora que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que eu vou ser torta Deixa o testar quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo só me assistir Eu nunca paro só porque ela insiste Eu quero doida doido Se envolveu com os baloca Foi porque toque Ué chua Ai baloca Hum Sei lá cassa em sair dar ou te estira Manda essa vira e ela joga com a bunda Vai joga bunda, vai joga bunda, vai joga bunda Vai maloca vai Soca, 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 so Se é durmado, canta, se é moço Se é que é, primavera, verão Se envolveu com os baloca, foi porque tu que Se envolveu com os baloca, foi porque tu que Ai baloca, só que tudo, ai baloca, se viu, não piamos Soca, 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 com força, maloca Soca, 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 com força, maloca Se ela cansar e sentar não te tira, manda essa vida vai jogar com a bunda Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai baloca, vai, vai Soca, 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 soca força, maloca Soca, 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 soca com muitos malucos Oh, tá valendo? Eita, mais um sucesso, hein? Tá bom Esse vento forte me arrastou pra um tomate Ficou da gigante, acho que ela mexeu comigo E vence e respeita Respeita a firma, vai Mas eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu te pula, pula e senta até acabar o fogo Tenta, 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 tenta até acabar o fogo É isso, MC Jacaré tamo junto boy Isso é a turma do cangaceiro moço Alô dona Tereza Esse vento forte me arrastou pra um tomate Ficou da gigante, acho que ela mexeu comigo E veste e respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu... Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quica com força por cima do meu garoto Quica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Na movimentação, a novinha tem o dom Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Na movimentação, na novinha tem o tou Tanta aqui Você dança com as faixas rosas Faz a jogadinha Mande na botinha, pesquinha Dance essa com as faixas pretas Faça jogadinha Mande na boquinha, pesquinha Na movimentação Na novinha tem o tou Faz a jogadinha Mande na boquinha 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 Eu possa avisar? Reona que faz, que cheira Isso aqui não é macumba Vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Paco de envolvente, fica na tua mente Não é minha safada, não é macumba Só o líder nacional que faz, que cheira Paco de envolvente, fica na tua mente Não é minha safada, não é uma patrô Só o líder nacional que faz, que cheira Isso aqui não é macumba Vai mulher, mexe o bumbum 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 Vai mulher, mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no tom Ela sabe que eu sou do bagulho no tom Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogar Aniversário Aniversário Não tem como voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Lá tá curtir o baile no tom Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se entrei nessa foto, vem a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim, gostoso Aí, tá valendo? É aturrado, bagaceiro, pô! Alô, dona Tereza? E toque canga produções Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse danjou E não tem como voltar atrás Vou voltar, curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se entrei nessa foto, vem a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim, gostoso, gostoso Vou voltar, curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se entrei nessa foto, vem a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim, gostoso, gostoso Não tem como voltar, curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se entrei nessa foto, vem a peça do moço Vem jogando e vem sarrando em mim, gostoso, gostoso Canta coisa pra acontecer de novo Eu vou mandar, eu vou mandar Menina do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, na zona eu vou Vai devagarinho, na zona eu vou Vai devagarinho, na novinha do Tiktok Vai devagarinho, começa a regolar Vai devagarinho, começa a provisionar Vai devagarinho, na zona eu vou Vai devagarinho, na zona eu vou Vai devagarinho, na na novinha do Tiktok É o baile do Crass É o baile do Crass Vai satanata eu vou É isso meu parceiro, repertório no ovo E puando o paligão pra que ver a qualidade aí Isso é cagabir aqui Eita Rit brava que eu mando pra ela Essa vez do Tiktok Rit brava que eu lanço pra ela Essa vez do Tiktok eu paro Menina eu vou mandar, eu vou mandar Menina do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagarinho, na zona eu vou Vai devagarinho, na zona eu vou Vai devagarinho, começa a regular Vai devagarinho, começa a provisionar Vai devagarinho, na zona eu vou Vai devagarinho, na zona eu vou Vai devagarinho, no na zona eu vou Vai devagarinho, na na novinha do Tiktok Alô meu parceiro Jadson Acervo News.net, tamo junto!